Eu não sei qual a coleção que ele é, mas eu lembro que ele vinha, nem é meu né, na verdade é da minha irmã Eu, depois ela não quis mais, eu peguei uma minha Ele vinha, acho que ele, eu acho que ele abri aqui né, parece que ele, acho que Olha aí, galera, ele amarelou tudo aqui atrás, então, pra você ver que o tempo amarelou Ele, então, aqui acho que vimos malinha né, então você jogava aqui as malinhas e, a gente sabe que, parece muito o Koth né, mas, o Olaf né, ele, ele quase acho que ele não se sente para a ação, tá, eu acho que ele dia a cabeça, ó, você viu, ele dia um pouquinho só, acho que ele dia bem pouca cabeça, eu acho que ó, o Olaf viu Olha, galera, ele tem uma articulaçãozinha só na cabeça, então, tem que tomar cuidado para ele não sair a cabeça, interessante né, a escultura dele né, interessante né, olha gente, o, ele deixa de uma articulação aqui no Tonko, eu acho que tem aqui ó, é, mas o Tonko também sai, tá, então, ele, ele se encaixa né, desencaixa, e aqui também é apertado né, e tem uma articulaçãozinha aqui, na mão, então, a mão mexe, é, o braço mexe né, então, a gente tem mão na mão, o braço mexe, então, talvez é assim, então, as coisas que deixarem bastante coisa né, o Olaf mesmo, o pé, mexe, eu acho que o pé não mexe, eh, não mexe não, o Olaf, né, o Olaf, ele faz a voz dele né, pelo, pelo autor né, um bar, vai fechar-üei, brush lá, aquela coisa disser no, eu vou me desfazer dele né, eu não vou, eu trova só o réELLIN review né, para, em, poder me desfazer dele né, porque, E além de ocupar espaço, eu quero criar espaço da minha conexão E também esse aqui eu não uso mais e várias outras coisas Eu não vou vender, eu vou só me desfazer mesmo Vou mandar para as pessoas que eu conheço Aqui ó, não adianta quem vai ocupar, porque eu não quero vender não, mesmo assim Eu não sei, não sei, não sei Eu não sei Eu não sei